Spirit Ferretti de volta aqui no Shop Tour, hoje a gente falando aqui direto do Yacht Club de Santos, o Yacht Club que é um dos melhores do Brasil, certo Júnior? Com certeza, a melhor estrutura náutica do país que está aqui. E eles estão fazendo aqui um feirão pra você, pra você empresário que passou o ano inteiro aí, ó, pilotando as canetas, o computador por trás da mesa, trabalhou, agora é hora de se divertir, é isso Júnior? Pra achar e vir navegar. Feirão até o final do ano, quase 30 embarcações. É um torno de 30 barcos com diversas opções aqui de todas as marcas e modelos. Com embarcações que começam com 5 mil dólares. Até 550 mil dólares. Onde é que você vai passar o Natal e o Ano Novo? Que tal a bordo da sua nova embarcação? Tem que correr pra cá. Corre pra cá, levanta daí e vem pra cá. Vem aproveitar e olha, ainda tem mais, tem moleza pra você pagar, porque tem financiamento em dólar. Em até 12 vezes. Em até 12 vezes pra você pagar, garantia de recompra, pra você que vai comprar uma embarcação depois, zerinho. Vou trocar por um barco novo, que a gente fabrica no caso. Tá? Com fabricação da casa. Agora, tem mais ainda, pra você que está assistindo Shop Tour, a promoção não para, porque aí você vai dar o quê? Quem comprar um barco, até o final do ano, pra passar o Réveillon, curtir o verão de 2002, embarcado, tem 6 meses de seguro e estadia grátis. Estadia grátis. Tá gostando? Então vem pra cá, vem falar com eles. Aproveita o final de semana, vem aqui, ó. Aqui no Guarujá, no Iate Clube de Santos, ao lado da balsa que faz a travessia Santos-Guarujá. Ou então, em São Paulo, na Avenida Faria Lima, 4.440, loja 3 do Projeto Aqua. Informações nesse telefone aqui, vamos lá, Júnior. 011-3846-5004 Ou ainda pela internet, www.spiritferrete.com.br